A gente falou para o tio Getúlio que era para ele não encarar o povo esquisito daqui. Passou o primeiro esquisito para ele, ó. Bom, mas ficar aqui o dia todo é bom e a noite também com o show, né? Quer ficar aqui até meia-noite hoje? Não, eu posso morar aqui. Esse aqui é um banheiro todo limpinho, arrumadinho, muito top. Eu sou encantada, no meio de tanto credião, como diz a ele, o verde é muito lindo. Vou devagar, esse cancassou, abriu. O metrô aqui é mais rápido que o nosso em Brasília, porque aqui passa igual um carro de Fórmula 1. Uma doideira, vai no pau retado aqui. É doido. O que tu tá achando, amor? Eu tô achando uma comédia. Chegou aonde? No trem bala. No trem bala. Estamos aqui a caminho de Manhattan. Hello, minha gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Os pais do Alexandre, eles chegaram aqui em Nova York e estão nos visitando pela primeira vez. E, na verdade, é a primeira viagem internacional deles, gente. Tá muito engraçado isso aqui. Tudo é novo, entendeu? Tudo é diferente. Veio a tia dele também ficar com a gente. Então, estão os três, né? O pai, a mãe e a tia lá em casa. E eu gravei o primeiro dia que a gente pegou eles no aeroporto, que a gente passeou também rapidamente com eles pela Times Square. A gente fez um passeio bem rápido. Porém, gente, vocês acreditam que de novo, de novo isso aconteceu por aqui? É que, assim, essa câmera, cada dia é uma novidade. Eu tenho que ir aprendendo a mexer nela. E eu deixei errado aqui a configuração do áudio e acabou que não gravou o áudio. Ficou só as imagens. Mas, pelo menos, foi um passeio rápido. A gente foi na 5ª Avenida, entramos na loja do Lego. Foi tudo muito divertido pra eles. E a gente passou rapidinho na Times Square. E hoje é realmente o primeiro passeio oficial. Então, a gente tá começando aqui pelo Bryan Park. A gente vai lá na Grand Central também. Vamos no Summit hoje. Então, vai ter muito passeio legal aí que eu vou mostrando pra vocês. E fica só as imagens aí sem áudio do primeiro dia deles aqui, que foi muito divertido. E eu vou mostrando pra vocês à medida que a gente for passeando. E agora o áudio tá certo, que eu já conferi. I've got this feeling. Uou, essa mesinha aqui. Tão de bola. O Tio Getúlio já tá vendo. A gente falou pro Tio Getúlio que era pra ele não encarar o povo esquisito daqui. Passou o primeiro esquisito pra ele, ó. Olha uma moça de cima e bate. Eu tenho que não olhar. Olha pros prêmios. Não pode olhar, não, tio. Olha pro filme já bacana. Ó, que sal maravilhoso. E aqui eles fazem cinema de graça, o ar livre pro povo. O povo vem de noite. Deve ter show aí, né? Tô vendo jogo de bujo. E é tudo de graça. Você pode vir e ficar aí no verão. Eles fazem isso no inverno, vira pista de paixinação no gelo. Então esse parque aqui é bem dinâmico. Eles fazem muito de aquelas situações. Muito show. Eles chamam de parque, mas tá vendo que é uma praça? Tô vendo. Que eu falei, pai, eu falei, pai, a gente vai no Brian Parque hoje, vamos deixar o parque pro outro dia? O parque é um pagado, tio. Eu falei, não, pode. Bom, mas ficar aqui o dia todo é bom. E a noite também, com show, gente. Quer ficar aqui até meia-noite hoje? Eu posso morar aqui. Vai fazer vigília? Fazer vigília. Tio Getúlio, baiano. Direto pra Nova York, né? Direto pra Nova York. Nunca tinha visto uns prédios dessa altura. Muito bonito. Tia Márcia, você tá achando o quê? Ah, tudo maravilhoso, muito diferente. Tudo lindo. Lindo demais. Agora, continuar turistando. Continuar turistando. E Tia Sibeli? É tudo muito lindo. Tô adorando ser turista em Nova York. É aquele prédio ali que a gente vai, ó, tio. Lá onde tem os vidros, lá no alto, tá vendo? É lá que é o observatório que a gente vai subir. E aí o Alexandre disse que você ia pra aula de inglês. A aula de inglês. E sua mãe vai fazer ali. Ainda brincou, ela vai... A aula, você vai almoçar, lanchar, todos os dias. Aqui. Eu vou estar ali dentro. É. A minha mãe está vindo pra cá em dezembro, gente. A gente vai fazer aula de inglês. Já fica um spoiler aí. Eu vou fazer junto com ela. E vai ser aqui de novo na René, onde eu fiz a primeira vez. E a mãe vai fazer comigo. A gente vai passar aqui por essa praça todos os dias de novo. Que é aqui que a gente desce na estação pra ir pra escola. Esse daqui é um banheiro público aqui no Bryant Park. Que é todo arrumadinho, bonitinho. Tem até jarro de flor lá, ó. Que lindo. E aí sempre tem uma filinha básica aqui. Mas fica a dica pra vocês quando estiverem passeando por Nova York. Tiverem por aqui, ó. Quiserem ir no banheiro. Esse daqui é um banheiro todo limpinho, arrumadinho. Muito top. Desenhava hoje no palco, não sei lá. É pedra. Tava pedra. É um livro que aí é de imagens de fotógrafos. Ó, vai passando. De pessoas dentro do metrô. Ó, ele foi capturando imagens. Esse daqui, ó, é de storefront. É de lojas. As vitrines de lojas, ó. De Nova York. Aí, ó. Tem de tudo, ó. Esse aqui na Chinatown. Você tá com... Ah, ele. Muito legal, né? É? Tem da Times também. Esse daí não é ilustrado, eu abri pra ver. É o High Line. Tem do High Line, esse legal. A gente vai nesse lugar aqui. Olha como era. Legal, né? Olha aí, ó. Bonito. Olha por aí. E aí, já viu uma estação assim na vida? Nunca. Nunca viu? Nunca. Só estação de metrô. Ah, que tem. Aí eu saí. É uma ideia pro nosso governador pra fazer a nova estação. Não é? Não é? Não. Gente, olha que legal. A gente tá aqui na Grand Central. Não lembro se eu já mostrei esse vlog aqui no canal. Mas aqui na Grand Central tem esses arcos que se cada um ficar num canto, um fala daqui e o outro escuta de lá. Por conta de como os arcos são feitos. Não sei se é reverberação, alguma coisa aí da física. Que é um telefone sem fio aqui, ó. Você fala de um canto e a pessoa escuta do outro. A gente tá chegando aqui no Summit. E eu vou filmar a reação desse baiano. Que tem medo de altura. Quase que não veio, gente. Eita! Põe o óculos. Põe o óculos de sol. Isso. Olha aí, ó. Tá me sentindo seguro. Tá se sentindo seguro? Você olha pro chão? Você vê o pôrminho? Você vê o pôrminho? Você vê o pôrminho? Você vê o pôrminho? Mas é, despeito que vai te sentar. Graças a Deus. Olha aí, ó. Pôrbi. Viu só? Ia perder esse passeio. Você já pensou? Mas eu rezei muito pra me criar essa coragem. Olha! Tá todo feliz. Caramba! Tem vídeo já aqui no canal mostrando melhor o Summit, que é esse observatório que a gente tá. Então corre aqui pra assistir mais detalhes. Eu tô aqui de passagem com os meus sogros, mostrando pra eles. Mas pra o conteúdo não ficar repetitivo, eu não vou mostrar muitos detalhes hoje nesse vlog. Mas tem outros vlogs aqui no canal que vocês podem ver melhor como que funciona aqui. Mas vale a pena vir aqui, ó. É um observatório demais, assim, de Nova York. Tem três andares, é todo espelhado e tem uma vista 360. Então você vê os prédios assim, uma vista de Manhattan lindíssima. E o Getúlio, parabéns. Venceu seus medos. Venceu a gravidade. Venceu a gravidade. Eu tô orgulhoso do meu pai. Olha só. Eu também. Ficou com essa mão molhada, mas foi. Muita bagaceira, minha mãe comprou dois meses, mas consegui. Agora tá todo mundo em terra firme. Tá feliz? Muito. Tá feliz, Tia? Muito. Gostou do Summit? Tô adorando a vida aqui em Nova York. Olha só, gente. A gente trazendo o povo tudo pra nessa Nova York de meu Deus. Tu já pensou teu pai lá nesse prédio, dessa altura, amor? Eu fiquei muito feliz. Ele ficou o quê? Eu fiquei muito feliz ver ele lá. A gente vai pegar um busão, ó, aqui na Madison Avenue. E a gente vai até lá no Central Park de ônibus pra economizar as canelas. A gente subiu aqui nessa pedra que tem. Essa vista é linda, ó, pros prédio. Tirar a foto. E aí? Central Park é bonito mesmo? Lindo e tudo, a natureza bem preservada, viu? Bacana mesmo. Tia Márcia falou, o que você falou pra mim, Tia? Aquela hora do verde de Nova York. Ah, eu estou encantada. No meio de tanto prédio, como diz a Ingrid, o verde. Muito lindo, muito, muito. A natureza agradece e a cidade também. Tem um pomar, né? Não há? Tem um pomar. Nossa, o Alexandre inventa. O mar é o lugar que você vai embora. Minha pergunta é o seguinte. Quanto vai custar esse passeio de barco aqui em Manhattan? A estação que tem essa arquitetura linda. Fica na frente do World Trade Center. É uma loja, gente. Acho que é de um estilista, se eu não me engano. Que só tem sapato engraçado. Eu que adiante. Prova aí, Tia. Tia, Tia é bom. Arrocha, mãe. Sete lá, tia, 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 tia.